Ae, Gingfunk Sono! Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche, Turamac, Lares Aí professor, a verdade, não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois outra garagem A vitória chegou, por isso só a gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão A ponte errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Só trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia, a cobertura não tem a vista da laxa Da periferia, criado com pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de ruta Se é povo e eu faleceu, é oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com zumbá Amor de ter saído do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari Lamborghini, Urus, Porsche, Altura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois voltar à garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Na ponta errei pro céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley alemão São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem avistada lá Chip da periferia Criado com pouco Mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros Hoje passo de um Se é povo e o faleceu É o Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramar o pessoal Perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer Os barulhos das goteiras Só desencantei Com o zumbá Rorbetera Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente Filho do criador Sabia desde o início Que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Só mais uma bomba